The Peripheral, ou Periféricos. A série foi criada por Scott B. Smith. É baseado no livro homônimo de William Gibson, o pai dos subgêneros cyberpunk. Temos uma obra de ficção futurística, que tem um alto investimento aqui, tanto que foi em marketing e efeitos especiais, a presença da atriz Chloe Grace Moretz. Os doutores envolvidos são os mesmos do Westworld, e a direção também do Vicenzo Zanatari, em alguns episódios ele está no comando. Temos uma história aqui bem promissora sim, o problema é que esse que vos fala não embarcou muito na ideia. Ela tem todos os elementos para ser um sucesso, para pegar a garotada aí, quem gosta de filmes estilo jogos vorazes, tem tudo. Só que eu não entrei na conversa deles. Ela tem um começo interessante misturando um jogo com a realidade, aquela coisa estilo jogador número 1, uma Londres toda diferentona, com estátuas imponentes no futuro, e aí o que aconteceu entre as pessoas que não tem relação, e aí quando a pessoa entra nesse jogo, descobre um esquema de conspiração. Ótimas cenas de coreografia de lutas. O problema é que o desenvolvimento não foi suficiente para me prender na série, além dela ser longa demais. Muitos episódios, mais de uma hora, cansam. O ritmo cai bastante, principalmente lá para a metade. Você nota aí que eles estão um pouco perdidinhos, podiam enxugar mais e trazer uma trama com um senso de urgência. Acompanhamos a jovem Flynn, que é uma garçonete que vive numa cidade do interior. Quando seu irmão Burton retorna da marinha, ela descobre que ele conseguiu um emprego, como segurança de uma empresa de tecnologia. Só que o trabalho acontece em uma realidade virtual. Burton permite que Flynn tenha uma experiência nesse mundo. Só que acontece que ela acaba se deparando com uma conspiração violenta, e sua família corre perigo. Então eu achei que tem uma boa vontade, sim, de explorar a questão da tecnologia, como que estamos dependentes. Eu falei disso em Megan, né? Então temos esse mundo aí, ameaça, vilões, contraste entre realidade e virtual. Mas tem elementos batidos, que eu já vi em várias outras produções, e até melhor. O drama da protagonista que cuida da mãe, que tá ficando cega. A relação dela com o irmão, pelo menos dois atores têm química. A denúncia sobre o meio ambiente, como a sociedade tá ficando doente e esquecendo da realidade. Como eu falei, é bem construído. Você vê um trabalho ali de roteiro, de direção. Há planos bonitos, tanto da Londres futurística. Os cenários também são bem aproveitados. O visual é interessante, figurinos. Diversos filtros e composições de cores em cena. Há uso de escuridão. Os efeitos especiais são bons. Os efeitos da câmera pra nos mostrar esse lugar futurístico apocalíptico. A trilha também é imersiva. Há uma sensação em alguns momentos de perigo e urgência. Lembrei muito de séries abordando essa questão da realidade aumentada. Metaverso, impressoras 3D, Avatar. Tudo relacionado à tecnologia, a série faz uma referência. Aí também há espaço para as big techs, que dominam esse ramo da tecnologia. O roteiro quebra sim a cabeça. Se a pessoa entrar de vez, embarcar na ideia dos produtores, do diretor, vai gostar. Porque ela tenta ir por vários caminhos, muito parecido com Westworld. A Cori Grace Moretti está bem. Gostei da personagem dela. Tem esse drama de início. Essa coisa dela de buscar o conhecimento. E aí, quando se vê nessa situação, uma coisa que ela foi brincar e acabou entrando nesse esquema de conspiração. arriscando a vida da família. Eu gostei muito das cenas de luta dela. Ela está bem imponente. Tem boa presença em cena. Tem o Jack Reynor. Ele também faz aquele irmão meio que... Não está nem aí com a vida. Está pouco ligando para o serviço militar. Só quer ficar jogando e ganhando dinheiro. Tem a Charlotte Riley, o Gary Carr, a Tania Miller, entre outros. Em resumo, mesmo não tendo mergulhado tanto em periféricos, a série futurística apocalíptica da Amazon funciona. Os atores, produção, fotografia, visual, o esquema todo é bom. Eu só achei que os episódios são muito longos e muitos elementos já usados e batidos. Eu gostei de algumas referências a filmes e séries, pelo menos eu entendi assim. Eu não fiquei tão investido na obra. Mas oferece sim uma boa dose de drama, ação, cenas de luta bem coreografadas, uma boa protagonista. Tem tudo para dar certo. Quem curte esse estilo cyberpunk, essas séries futurísticas, estilo Westworld, vai gostar. É um prato cheio para quem é assinante da Amazon. Comenta aí se você assistiu periféricos. Gostou? Não gostou? E por quê? Aproveita também e se inscreve no canal. Não deixa para o futuro não. Se você gostou do vídeo também, dá uma curtidinha. Ativa o sininho para não perder nada também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks. Deixa tudo aí que eu vou ler e responder. Mais dois vídeos aqui do lado também. A gente se vê no futuro, no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.